Fala aí rapaziada, beleza? Sou o Renan Franci, Jurassic Brothers na área Bom galera, em tempos de quarentena, o Renato Castro e eu vamos fazer vídeos, cada um em vossas casas E para isso nós decidimos mostrar um pouco das nossas coleções, nós vamos fazer alguns vídeos aí de review E hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo e eu vou mostrar para vocês isso aqui Põe efeito de coração aí nos olhos Porra, eu não sei fazer efeito que nem o Renato Agora sim Então hoje eu quero mostrar para vocês aqui Jurassic Park and the Lost World Deluxe Edition Pessoal, esse daqui é um box de DVDs Mas não é só isso, ele tem muito mais coisa aqui dentro que eu vou mostrar para vocês Não me diga E ele foi lançado no ano 2000, em outubro de 2000 Edição limitada Então eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro É um box muito legal Aqui nós temos a capa, a capa é muito dura É um papelão, muito bom E logo de cara quando você abre, olha aqui o que é justo Está suco Esses DVDs são os mais legais de todos que já lançaram na minha opinião Porque ele tem extras que não tem os outros E nós vamos mostrar agora para vocês aí um pouquinho dos extras Principalmente o The Lost World Tem extras que você não encontra em outros DVDs e não encontra em outros lugares Então se você ver esse DVD, ele vende também sozinho Ele vende também separado desse box Você acha no mercado livre Compre imediatamente, esse DVD aqui é muito bom Esse também tem extras Mais barato, mais barato, extra O hipermercado da minha família Bom gente, confira as imagens do DVD The Lost World As imagens dos extras que você só encontra nesse DVD E aqui gente, chegamos na Kenner Veja só que legal os brinquedos que foram descartados Da linha de produção Esse carro Que lembra muitos veículos do The Lost World Que nada mais é Do que uma É como se fosse a Mercedes que foi lançada Mas aí ainda não estaria finalizada Eles mudaram o design Mas a base é bem parecida O brinquedo em si é praticamente um híbrido Entre a Mercedes e o Hammer Que é aquele veículo que captura o Pax Cefalossauros Tá tipo uma coisa meio híbrida Tá uma mistura dos dois brinquedos Olha que bacana Esse caminhão é legal demais Descartado também Coloração alternativa do Bult Rex Então é isso galera Nos extras tem muito mais coisas Mas não vai dar tempo de mostrar no vídeo Então recomendo que você procure esse DVD E assista Porque ele é muito interessante Tem ainda um menu sobre maquetes Sobre storyboards Que não tem outros DVDs Bom, a segunda coisa que a gente vê aqui no box É de cara o certificado de autenticidade Muito legal Olha só Num papel estilo vegetal E aqui está dizendo Que tem as assinaturas da Kathleen Kennedy Que é aquela braço direito ali do Spielberg Desde o primeiro Jurassic Park E outros filmes também E nós temos aqui também o produtor Geralt Mowlin E Colin Wilson Produtor do Lost World Muito legal Eles são limitada O meu é o número 13 13, 7, 8 Muito 10 E depois gente O que nós temos aqui é o seguinte Isso aqui é muito legal Vou mostrar pra vocês São fotos Fotos do filme Do primeiro e do segundo filme Um papel muito bom Uma imagem muito boa Um tamanho muito legal também Então nós temos cenas dos filmes aqui É bem legal Aqui nós temos Esse daqui que Está explicando o que tem aqui dentro Está mostrando tudo O que tem aqui dentro E nós temos várias fotos famosas Essa foto aqui, por exemplo Tem várias revistas do mundo Foi capa de revista Em vários lugares do mundo É mais ou menos o que ocorre com aquela foto Do Do Como que chama? Do Indoraptor Com o Owen Que rolou em várias revistas do mundo Temos aqui a Sarah Se borrando nas calças T-rex na cidade Que eu adoro O Buck Aqui uma foto bem legal Com o Spielberg Orientando aqui O nosso Trio Parada dura O trio original Alan L e Malcom Aqui o pessoal Correndo dos galimimos Olha que legal aqui também O Tim Lembrando que a Iron Studios Fez aí o O Diorama Com os raptores Ficou incrível E por último Nós temos aqui A primeira imagem Do trio em The Lost World Vendo os dinossauros Os estegossauros Pra mim É a minha cena A cena mais marcante Pra mim De toda a franquia É essa cena aí Eu acho muito maneiro É galera E tem mais coisas Tem películas do filme Exatamente Exatamente Então aqui Nós temos cópias Das películas originais Aqui Jurassic Park É... Em 1993 E aqui The Lost World Em 1997 A película dos estegossauros E aqui a do Brachiosauro Praticamente os 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 dois primeiros momentos Dos dois filmes Que aparecem em um dinossauro Pela primeira vez Assim né De modo Explícito Assim de modo Uau Fator Uau né Porque a gente sabe Que os primeiros dinossauros Que aparecem São os Compsognathus Em The Lost World E o O quilo do Velociraptor No Jurassic Park Bom E por último E não menos importante Nós temos também A trilha sonora Galera Exatamente A trilha sonora Do primeiro filme E do segundo filme Ambas feitas pelo John Williams né Legal que tá tudo em casa né A gravadora é a Universal Universal Music Company MCA Tá tudo lacrado né galera Eu não abri porque eu tenho Os CDs e os DVDs Separados Quando eu quero assistir e ouvir Então eu mantive tudo fechadinho Bom galera Vale lembrar vocês Que esse box aqui Foi um dos primeiros do Jurassic Park Da franquia Jurassic Park Depois nós tivemos uma infinidade de outros boxes Eu vou trazer aqui pra vocês também Boxes de edição limitada Boxes que só saíram em alguns países e outros não É... Diferença de um box pra outro que saiu em vários países Tem tudo isso Quem vai me ajudar nisso daí Vai ser meu amigo Renato e meu amigo João João é um colecionador de todos os DVDs e mídias físicas de Jurassic Park Ele tem bastante coisa legal também Vou pedir umas fotos pra ele depois Porque ele tem muita coisa que eu não tenho Mas então galera Espero que vocês tenham gostado aí Esse aqui foi o primeiro vídeo Sobre a minha coleção Um review rápido Um vídeo curto pra mostrar um pouquinho de coisas diferentes É... Tem muita coisa aqui que... Nem todo mundo conhece E eu resolvi começar com esse daqui Né... Esse box aqui eu consegui com o meu amigo Wellington Lá do grupo também do Jurassic Park 4.4 No grupo eu coleciono dinossauros do Patrick Estamos sempre por lá fazendo negociações Né... Muito legal é... Participar dos grupos Que a gente acaba conhecendo Fãs que colecionam tanto quanto a gente Né... Então recomendo esses dois grupos aí pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa aí um joinha pra gente Se inscreve no canal E divulga com seus amigos que gostam também de Jurassic Park e dinossauros Nós vamos estar nessa quarentena A todo vapor Meu nome é Renan Franci E esse aqui foi o primeiro review Da minha coleção Valeu pessoal Até a próxima Será que o Renato está fazendo, hein? Atividade para morrer Atividade para morrer Ficou 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 Obrigado.